Música Eu espero agradecer pela pessoa que comigo incitou até a homenagear vários artistas da nossa cidade da Gualda-Gazelle. Algumas infelizmente falecidas e algumas felizmente vivas. Foi o caso de Gilberto e de Anitta. Eu não me importo que homenageie as pessoas em vida. Eu acho-te muito bem. Obrigada. Ainda por cima, um mora na Gualda, a Anitta morou, a Fernanda Batista também está aqui a filha, e me é super agradecer ao Jorge Trigo, porque ele é o ensinador desta coisa. O Jorge Trigo é sem dúvida nenhuma o pai, eu sou a mãe, ou vice-versa, desta ideia. Sempre com o apoio do professor Rui Oliveira, que é um historiador de nível nacional, mas que estuda muito esta zona, digamos, o percurso de toda a área de Iberra da Gualda. Penso, portanto, para que o Zara, o Rui subisse o potencial, me desse-me a ideia de quem foi o dono de mim, e o seu predestão é para o Presidente. Não, não, é só... Ora, então, boa tarde. Olha, eu, como sou eu que sou, nascido na freguesia de Queluz Velas, mas adotado aqui pela freguesia da Gualda, Fico muito, muito, muito contente, muito contente por se lembrarem de um homem, neste caso, que era o Eric, que era o Bispo, que foi o dono de Iban de Jardo, que é um homem estruturante em Portugal. Portanto, quando nós lembramos dos primeiros reis, lembramos logo de Dom Afonso Henriques, depois de uns quantos pelo meio, e logo a seguir lembramos-me de um, que é importantíssimo, o Dom Dinis. Portanto, isso é uma coisa que está no nosso imaginário de criança. Ora, se eu vos disser que este Bispo, Bispo de Évora, Bispo de Lisboa, foi chanceler more do rei Dom Dinis, está tudo dito. O chanceler more era o primeiro-ministro da época. Portanto, é um homem estruturante. Imaginem, ou pensem melhor, não é um caso de imaginação, é a mesma sensibilidade. A introdução da universidade em Portugal, da universidade portuguesa que foi criada, precisamente do reinado de Dom Dinis, foi pelas mãos deste homem, o Dom Domingo Jardo. O Domingo Jardo, quando se faz o seu testamento, tem uma coisa extremamente interessante, que passa despercebida à maioria das pessoas, é que ele diz, quando chega às suas propriedades, diz, textualmente, qualquer coisa como isto, deixo todos os meus escravos, mouros e mouras, à instituição, neste caso, ao convento, ao hospital escola. Mas, atenção, deixo os meus, não deixo os do Bispo Abelos. Estão a ver? Até era um homem rigoroso. Por um lado, gostava da inclusão, por outro lado, respeitava os espaços e as tradições. Isso é que é ser também português, ter respeito uns para os outros, para as nossas coisas, e folgo muito, e dois parabéns, quer à Câmara, quer às juntas, às duas juntas, e agradeço também ali ao Jorge, ter convidado a falar um bocadinho do Bispo. esse é que é o meu grande orgulho, e é por isso que eu gosto de ser adontado por esta fraisia. e eu convidava o presidente da Samoaia. Então, então, o presidente da Samoaia. Então, e o presidente da Samoaia, e o presidente da Samoaia, oficial do Parque Dom Domingos Jardes. Sim, sim. Minhado, Parque Minhado. Minhado. Minha. Minhas leves palavras sobre um grande amigo, um homem que está muito ligado à nossa história do Fado, e claro, à nossa história local e à nossa história nacional, porque o mestre Sibé de Graça é conhecido em todo o mundo pela sua obra, pela sua obra de construção, sobretudo de guitarras, de guitarras portuguesas, mas também, claro, de outros instrumentos, de violas, e também até de guitarras elétricas. Um homem que começou aos 12 anos a fazer o seu primeiro, a sua primeira guitarra, um homem que temos orgulho em que vive há tantos anos aqui na cidade da Góbal Bacacém, há 76 anos, onde tem a sua oficina nas escadinhas da Ponte Nova, é portanto conhecido como o mestre guitareiro, embora aqui na placa diga mestre violeiro, porque também é, guitareiro e violeiro, mas sobretudo mestre guitareiro, mestre ligado à guitarra portuguesa, foi o criador também, por sugestão e a pedido de Cássio Paredes, do instrumento que ele criou e que é único no mundo e que só há dois exemplares, que é o gitulão, e portanto o gitulão foi na sequência do pedido que Cássio Paredes fez, e portanto todos os grandes instrumentistas tocam com os instrumentos do mestre Gilberto Grácio, uma grande parte dos fadistas e sobretudo os guitarristas, os acompanhantes de Fado, conhecem o mestre Gilberto Grácio, e depois também os grandes nomes, desde o Paulo de Carvalho, o Sérgio Ludinho e tantos outros, que têm o Jimmy Paredes também a nível mais internacional, e portanto fazia todo o sentido que tivesse aqui uma homenagem através de uma placa turquímica aqui na cidade de Guava Cacelho. E portanto é o que eu tenho a dizer, dizer que para nós já é uma grande satisfação e mais uma vez também obrigado pela minha sugestão. Obrigado. Agradecer à ajuda de foreguesia do Cacelho São Marcos, da pessoa do Sr. Presidente, e são 76 anos aqui a viver, conheci-te tudo muito bem, a lhes agradecer, e continuarei sempre a falar no Cacelho, na Guava e no Cacelho, em toda a parte do mundo. Aliás, tenho um cliente em Inglaterra que nunca veio a Portugal e quando o grande Carlos Menezes foi uma vez lá, ele disse que tinha cá um grande construtor e tal, e o inglês disse ah, eu sei, conheço, é o Sr. Gilberto Grácio que está na rua, nas escadinhas da Ponte Nova e tal, tal, tal. E nunca cá tinha vindo, portanto isto é salutar para mim e para a família também e para todos os clientes da Guava e no Cacelho, de aceitar a Ponte Nova e no Cacelho. Eu posso dizer uma palavra, fico especialmente feliz por esta placa só ter uma data. Sim. Fico extremamente feliz. Infelizmente as outras já não têm. Um parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.